Olá, vamos falar sobre a mudança do logotipo e do slogan do SBT. Em comemoração aos 30 anos do SBT, a emissora prepara uma novidade. Trata-se da mudança de seu logotipo, o atual é usado desde 2001. O público poderá conferir a novidade a partir do dia 19 desse mês. Sobre os detalhes no novo visual, a emissora prefere manter em sigilo. Na história, o SBT mudou sua identidade 6 vezes, sempre com o mesmo formato. O que também vai ser mudado é o slogan atual SBT, a TV mais feliz do Brasil será trocado por SBT, 30 anos com você. Vai ser o 19º slogan da história da emissora. Falamos sobre o SBT, mas nós somos a TV Trabalom. Tchau.